É engraçado, não está aqui passando. Boa noite a todos. Olá, galera do Orbit. A gente está aqui em toda terça-feira, às 19h30, com o Ocetessa. Hoje, muito feliz, uma semana muito feliz para o Orbit. Finalmente, a gente está lançando um projeto que está sendo desenvolvido com muito carinho, há bastante tempo, pensado com muito carinho, há bastante tempo. Então, essa semana é uma semana de novidades. No Ocetessa da semana que vem, a gente vai dar mais detalhes. Mas a gente está lançando o nosso primeiro curso, e é um curso de Ocetê, do básico ao laudo. E a ideia desse curso é passar rapidamente pela parte básica e pela parte básica que interessa do Ocetê. Não é aquela parte básica muito teórica, muito chata de estudar, não. Mas sim, como é que o aparelho faz o exame. E na sequência, a gente fala da terminologia, fala da nomenclatura mais correta das camadas da retina, e como é que você reporta as alterações da retina que tem. Faz correlações anatomoclínicas. O Ricardo colocou na aula mais de mil imagens e figuras com aquele padrão que todo mundo já está acostumado com o Ricardo, com o retinógrafo, com transições, com animações fantásticas. Está muito, muito legal o curso mesmo. E no final, a gente quer dar aplicabilidade a esse curso. A gente quer que você use no seu dia a dia. Eu acho que se perguntar para o retinólogo já formado se ele sabe OCT, 100% vai responder que sabe. Mas eu acho que se perguntar para o retinólogo também se ele pode melhorar o que ele sabe de OCT, eu tenho certeza que 100% vai responder que sabe também. E a gente cuidou dessa parte do laudo, porque a gente percebe que o padrão geral do laudo das pessoas de OCT é muito baixo, muito ruim. A gente às vezes recebe alguns laudos de colegas e não está reportado ali da maneira adequada. Tem uma palavra-chave ou outra ali que serve mais para o convênio autorizar ou não o procedimento do que para reportar o exame direito. E isso é importantíssimo, não só porque aquilo ali tem um valor legal, mas porque aquilo ali passa a sua imagem. Então, o laudo, o carimbo que vai com a sua assinatura no final do OCT, ele vai espelhando um pouco o que é a sua imagem como profissional. Então, eu acho que um laudo bem feito, um laudo feito com carinho, faz com que o seu outro colega que pegue o exame te encaminhe mais exames. Enfim, o curso está muito legal. Eu passei essa introdução do OCT hoje para falar sobre isso e para falar que quem ficar até o final do OCT, da semana que vem, vai ter uma condição especial para o curso. Então, fale para o pessoal, encaminhe, lembre desse recado e siga os nossos posts dessa semana que a gente vai dar mais detalhes. Eu estou bem feliz. Hoje, é uma apresentação legal que o Roisman vai fazer para a gente. Hoje é o OCT, essa número 22. E acho que o Roisman já está com a tela dele no jeito. Vai falar sobre descolamento bacilar hoje. E o Badaró está junto comigo para discutir esse artigo depois. Pode começar aí, Luiz Roisman. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vou só reiterar o que o Felipe falou em relação a esse curso, porque várias pessoas vieram me falar nos últimos um ou dois anos sobre curso de OCT. E tem outros cursos que foram bons, que foram bem feitos, cursos de multimodalidade, com pessoas competentes. mas eu, sinceramente, obviamente não é questão de puxar a sardinha, mas o nível da apresentação e o nível de objetividade, o que a gente quer entregar com o curso é de uma objetividade que não acho que os outros vão conseguir entregar, porque acaba que foca, às vezes, em alguma patologia ou outra, em discussão sobre a imagem. E não era isso que a gente quis entregar. A gente quis entregar um curso objetivo para analisar um OCT e conseguir fazer um laudo, que é o objetivo final de quem não está aí para discutir em congresso, quem está aí para tocar o dia a dia, que são coisas muito diferentes. E a apresentação de hoje, eu acho que é a cara do Orbit, né? É a Orbit inteira. Não digo Orbit, mas o OCT é inteiro essa apresentação. Então, a gente vai falar sobre esse artigo, que é um estudo multimodal e uma correlação tomográfica desse descolamento bacilar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma coisa relativamente nova. Eu escutei a primeira vez num congresso, sei lá, tem aqueles quatro ou cinco anos, três ou quatro anos, não me lembro direito, mas é uma daquelas coisas que você escuta um cara falar assim, ah, não, provavelmente foi o Pira, né? Provavelmente foi o Pira que falou em algum momento, Rodrigo Meirelles, porque aqui não sabe o apelido dele. E eu falei, cara, mas que caço é esse de descolamento bacilar, né? Eu odeio quando alguém fala algum termo e eu não faço a menor ideia do que se trata. Então, foi a primeira vez, eu não sei se quantos de vocês ainda estão, sabem o que é descolamento bacilar, mas é meio que um termo da moda. Eu acho que é algo que todos temos que saber porque ele normalmente se refere a situações específicas. Então, já vou começar com uma imagem que nem é desse estudo, mas uma imagem que eu acho que é muito boa para a gente perceber que há muito, muito, muito grosso modo o descolamento bacilar é um espaço intra-retiniano que acontece na retina externa. Então, diferente do descolamento seroso que a gente vê nessa imagem pelas setas em vermelho, no descolamento bacilar você tem que ter um resto de retina, uma parte da retina ainda aderida ao APR, que é o que a gente vê nas setas amarelas. Então, basicamente é isso, tem que ter retina externa grudada no APR para ser um descolamento bacilar, diferente do descolamento seroso da retina que a retina inteira neurosensorial está descolada. E a gente nunca ouviu falar em bacilar, né? Bacilar, pô, bacilo de cóccix, sei lá, tuberculose, né? Mas de onde que surgiu o descolamento bacilar? Que é outra coisa que não faz sentido em toda a nossa educação de oftalmologia. Então, descolamento bacilar vem desse extrato, um baciló, um selar, que foi esse camarada que descreveu em 1722 e esse camarada é simplesmente um dos inventores do microscópio, né? Então, é um camarada bastante importante. E ele chamou a retina externa, na verdade, não a retina externa, mas aquela parte que contém os fotoreceptores de camada bacilar. Não sei exatamente por que ele chamou assim, mas chamou dessa forma e ficou, e os anatomistas usaram esse termo durante um tempo depois. E aí, em 2018, você vê que não é algo antigo, pelo contrário, é muito recente. Então, eu ter escutado há três, quatro anos num congresso qualquer justifica, né? Eu não ter escutado antes, porque é um termo que não existia antes. Esse autor introduziu esse tema, na verdade, é um artigo que o Belly Freud é um dos autores. Aliás, no nosso artigo de hoje também a gente tem o Edu Cunha, entre os autores. Mas o Belly Freud, ele faz parte desse estudo que descreveu esse descolamento bacilar. Eu acho que foi uma sacada muito boa da parte dele, até porque ele nem entrou na questão do mióide, nem entrou na questão de I.S.O.S. Ele puxou lá de trás. Achei isso inteligente da parte dele. E é um descolamento que acontece, na verdade, uma separação no nível da zona mióide. A zona mióide, eu coloquei essa imagem aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas a zona mióide ela fica entre a limitante externa e a zona elipsoide, que é o que a gente chamava de separação I.S.O.S. Então, é essa camada hiporreflectiva que fica entre essas duas camadas hiperreflectivas. e essa é a primeira descrição de um balade, de um descolamento bacilar, que era um caso de toxoplasmose, que ele viu que não era um descolamento seroso da retina. Tinha um descolamento, mas tinha uma coisa ali embaixo. Então, essa é a primeira descrição do descolamento bacilar. Então, o objetivo desse estudo foi tentar achar uma definição mais acurada do que significaria balade na tomografia e fazer uma correlação com OCT. Você vê que esse estudo é tão inteligente que, por exemplo, há outras doenças que a gente está acostumado a falar, não, o pessoal brinca comigo que eu não gosto, a pac-coróide. O Spade fez um estudo, um editorial, na verdade, para falar, pessoal, ninguém sabe o que é pac-coróide porque não existe uma definição. Então, esse cara pegou e falou assim, eu vou definir isso daqui e vou dizer as características tomográficas e da análise multimodal que devem existir para a gente chamar essa alteração de balade. Então, é uma ideia tão simples, mas que falta muitas vezes em outras situações. E aí, mais inteligente ainda, era mole, não tem como procurar como balade, o negócio foi descrito há cinco anos atrás. Então, ele teve que buscar, ideias de pesquisa no PubMed, então, descolamento atípico, septo subritiniano, estruturas membranosas, enfim, ele botou aqui todos os termos que ele procurou que ele teve que inventar, ficar pensando numa coisa doida ali que ele poderia descrever para tentar encontrar a imagem semelhante a balade. E não só isso, cada estudo que ele encontrou, ele foi lá na referência, nas citações, e foi olhando de um em um ali algo que tivesse algum possível interesse para ele. Então, um baita trabalho que esse cara teve. E aí, com isso, ele achou 879 artigos e desses, 123 foram incluídos, totalizando 178 olhos com essa, com OCT, com OCT, então, tinham que ter OCT e com imagens de balade. Você vê que a média de idade era baixa, 35 anos, uma média jovem, eu vou mostrar porquê, e metade era mulher, a gente subentende que metade era homem. Então, essas são as etiologias que estavam ligadas ao balade. E repara que da parte de cima dessa lista que eu destaco aqui, tem a grande, imensa maioria é de doença inflamatória, vogt, a principal, placoide, oftalmia simpática, que é um tipo de vogt, relacionado a trauma, mas o aspecto clínico é muito parecido, esculamento seroso, multilobulado e tal. Toxoplasmose, maculopatia diopática, aí tem intoxicidade à imunoterapia, diversas imunoterapias, e neovascularização discoróide, de uma forma geral, mas você vê que a grande maioria são doenças inflamatórias e que realmente acometem jovens, daí a média de idade se baixa. E aí ele vai para as características básicas do OCT, depois ele vai esmiuçar muito mais que isso, mas as características básicas do OCT é que 100% estavam no polo posterior e acometendo a fóvea quase 3 quartos dos casos acometiam a fóvea. A maioria vinha, 77% vinha, havia líquido subretiniano junto e ele vai tentar justificar isso de uma forma muito elegante lá na frente, mas pouquíssimos pacientes tinham líquido intrarretiniano e ele também vai justificar isso lá na frente. E a grande maioria dos pacientes tinha, pelo menos desses que tiveram a medida da espessura da coróide, que foram 97 olhos, a maioria tinha a coróide espessada, mas também é de se entender porque vou te dar a coróide espessa, também é simpática, pode dar, então assim, como a grande maioria já dá a coróide espessa, não é de se admirar que nesse caso dê, mas não acredito que tenha uma relação direta com o achado em específico. E aí ele vai para o, a gente sai dos achados básicos e vai para o que ele chama de hallmarks, não sei traduzir isso direito, mas como se fosse em pontos mais específicos que são características dessa lesão. Então, como a gente já falou inicialmente, é a separação dessa camada hiporreflectiva que é a zona mióide e aqui a gente consegue ver essa separação acontecendo exatamente na zona mióide que está aqui embaixo. Esse eu acho que ele, os próximos dois, eu acho que ele forçou aqui no topo do balad, nessa parte de cima, no teto. Existem, na maioria dos casos, granulações que ele fala que pode ser remanescente de fotoreceptor, então ele não deixa isso muito claro, mas eu acho que isso é uma situação que é até comum com o descolamento seroso, por exemplo, serosa crônica também tem granulação da retina externa, então eu acho que isso não ajuda tanto assim na nossa diferenciação. E ele fala que, obviamente, no piso, no chão desse descolamento tem que ter alguma coisa ali, se alguma coisa é a zona elipsoide, tem que ter retina, não pode ser direto o epitelipigmentado, então é um pouquinho de uma repetição ali dessa situação que a gente comentou. Um achado muito importante, a limitante externa estava preservada e distinguível na maioria dos casos, e esse é o motivo pela qual não existe, na grande maioria dos casos, líquido intraritiniano, então tem uma aula que eu vi o Belifreud dar, ele fala muito sobre o líquido intraretiniano, quando que acontece o líquido intraretiniano, e normalmente acontece o líquido intraretiniano quando você tem a camada, a limitante externa afetada, e aí você consegue, aquele líquido que está, aquela exudação subretiniana consegue penetrar no espaço intraretiniano, como são exudações agudas e de doenças inflamatórias, a limitante externa está preservada, não tem líquido intraretiniano, então é uma forma elegante de justificar. Eu falei antes que 77% tinha líquido subritiniano associado, mas 50% dos casos esse líquido subritiniano estava logo debaixo do balad, como nessa imagem, a gente vê aqui um bolsão de líquido subritiniano e o balad por cima, mostrando essa colocalização ali em 50% dos casos. e outro dado importante, a reflectividade interna do balad é diferente do líquido subritiniano. Ok, você pode ter SHRIM, então se tiver algum material hiperreflectivo subritiniano, isso pode dificultar essa diferenciação, mas ainda assim, o material hiperreflectivo subritiniano é muito mais reflectivo do que isso, então isso daí é quase, eles chamam de partículas em suspensão, então não é bem um material hiperreflectivo, uma fibrina, são mais partículas em suspensão, você vê que ele não é completamente limpo, e aí realmente é uma situação que é bem diferente do líquido subritiniano puro. Outra coisa que é bem interessante é que ele tem um formato de pera, em mais de 70% dos casos, pode parecer boba essa afirmação, mas isso ajuda a diferenciar, e isso é um erro extremamente comum, principalmente em retinólogos que estão começando, mas eu já vi em congresso, a turma fala, não, estou no descolamento seroso, quando é o descolamento DPR, não, estou no descolamento DPR, quando é o descolamento seroso, então o descolamento DPR, ele normalmente tem esse aspecto cupuliforme, o descolamento seroso, ele tem esse aspecto fusiforme, e o balas tem o aspecto periforme, então ajuda sim, ajuda sim na diferenciação do compartimento onde está esse líquido presente. E aí ele sai, essas são as principais características da tomografia, então acho que a questão da divisão na zona hemóide, a morfologia do descolamento, a reflectividade interna do descolamento, olha aqui, tem outro caso como a reflectividade interna está aumentada, e a presença de alguma camada da retina em cima do EPR são as características principais, isso meio que tem que ter para você chamar aquela alteração de balas. E não é uma discussão pouca, não, eu tive agora a oportunidade de participar de uma publicação com um casella de Londrina, com um cara espetacular, e a gente tinha várias discussões sobre se aquele caso era balad, se não era balad, porque exatamente a fibrina engana se tiver material hiperrefletivo subretiniano, é difícil a gente saber se aquilo é retina, ou se é material, então esse conjunto da obra e ele ter, esse estudo ter tentado organizar para a gente ter aqueles três, quatro pontos ali que que fecham o quadro de balad é fundamental. No fundo de olho ele tem um aspecto mais amarelado que a maioria dos médicos descreviam como um aspecto mesmo de descolamento ciroso da mácula ou da retina. Na autoflorescência você tem uma hipoautofluorescência pelo bloqueio da fluorescência natural da coroide e repara que o líquido subretiniano já não tem tanto isso, né, então talvez pela reflectividade interna ou talvez por algum espessamento da retina externa que ainda está aderida ao EPR mas de qualquer forma é alguma coisa que está ali bloqueando a autoflorescência de fundo coisa que o descolamento ciroso da retina não faz você vê que nesse exemplo tem até uma hiperalto aqui onde tem um descolamento ciroso. A reflectância do nilo infrarred é só uma imagem guia, né, o Heidelberg ele dá essa imagem guia, tem algumas esterventias ela serve até boa para ver alterações da superfície da retina algumas até alterações profundas e ele dá essa essa hiporeflectância aqui na região do bala em mais de 80% dos casos. E na angiografia como é um compartimento fechado então olha só é diferente do descolamento do descolamento ciroso da mácula que até também faz um pulo muitas vezes mas é aquele pulo mais mais espalhado menos delineado esse esse o bala de como é um 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 compartimento menor e mais fechado ele assume um pulo em tipo de descolamento do IPR tipo de pad então é uma é uma outra diferença aí angiográfica do da lesão esses casos como a grande maioria é inflamatória então isso deve ser levado em consideração né é uma crítica desse estudo é que você colocar todos esses balades que ele encontrou como uma doença você não vai ter uma não vai chegar numa conclusão porque ele não é uma doença ele é um sinal tomográfico né então você junta um balade por vogt um balade sei lá por serosa um balade por membrana anovascular eles vão ter comportamentos e segmentos totalmente diferentes um do outro então não dá pra você juntar e também o fato das doenças inflamatórias serem a grande maioria acaba que também leva essa 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 conclusão para a direção de doença inflamatória que tende a ter uma recuperação mais rápida a tendência é que a retina externa fique preservada eventuais disrupções focais da retina externa podem acontecer é aquilo que a gente comentou se a a limitante externa está preservada você tende a não ter líquido intra-retiniano e esse esse tipo de imagina só quando você pensa que você tem uma separação da zona mióide o nosso primeiro pensamento é ferrou né essa retina não enxerga mais porque você separa no meio do fotoreceptor como é que você separa no meio do fotoreceptor e aquele fotoreceptor volta a funcionar tem sentido isso não tem sentido né mas o fato é que volta e aí ele fala que é uma é uma outra é é evidência morfológica direta que fotoreceptor que lesão de fotoreceptor pode demonstrar algum nível de de recuperação espontânea isso acontece na verdade em outras doenças eu deixei essa interrogação aí porque acontece em outras doenças e a gente às vezes não para só para para pensar né em algumas situações né então é serose central às vezes tem uma lesão grande de fotoreceptor e depois que a serose recupera o líquido seroso vai embora a gente vê uma recuperação da da morfologia da retina externa outra que é muito importante para a coide sifilítica que a a retina externa fica toda interrompida toda irregular e depois que se trata ela volta bonitinha como se não tivesse nem acontecido nada né então existem outras situações que isso acontece e essa aí é mais uma evidência talvez até uma evidência mais dramática né porque é uma separação não é uma uma irregularidade interrupção enfim e aí eu deixei um texto maior nessa porque é interessante que ele fala tá então por que que acontece balade né então o cara foi lá pensar por que que isso acontece e ele fala que é esse aspecto de balade é um artefato comum em espécimes pós-morte então quando você quando o cara vai lá prepara a lâmina pra ver é comum ter um descolamento da retina neurosensorial em relação ao IPR bem como é comum ter um split da zona mióide na lâmina ali que do patologista né então essa essa observação se acontece uma coisa se acontece outra talvez eles tenham uma coisa uma base parecida então ele fala que provavelmente essa observação sugere que existe uma 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 fraqueza inerente ali aquela camada né então da mesma forma que existe uma possível fraqueza do IPR com a retina externa pode existir uma possível fraqueza da adesão no meio dessa zona mióide por qualquer motivo ali que ele não sabe qual que é então isso favorece casos com essa com exudação subretina aguda importante que vai ter líquido subretiniano e balade então isso aí ele ainda amarra falando talvez seja por isso que 80% das vezes você tem líquido subretiniano e balade concomitante porque em algum lado a adesão entre o IPR e a retina externa era mais fraca virou descolamento seroso no outro lado na região adjacente essa adesão da da zona mióide era mais fraca e virou balade então aconteceu pode ir para um lado ou para o outro dependendo da força de adesão naquele local específico então acho que ele obviamente é uma teoria mas amarrou bonito ali com espécime de patologia de histopatológico então faz todo sentido pelo menos seguindo uma linha de raciocínio e aí eu também deixei porque eu achei que a forma que ele finalizou esse esse estudo deixei do jeito que ele escreveu foi muito elegante que ele ele fala que em duas décadas essa essa terminologia evoluiu de uma de uma característica tomográfica muito mais especulativa como o exudato proteinasso por exemplo por uma descrição pura né então ele até faz essa correlação clínica mas isso é um achado tomográfico então você tem que usar terminologias anatômicas então quando você fala exudato proteinasso você não tá dando um 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 recado anatômico pra isso você tá dando um recado fisiopatológico né que proteína o que você tirou lá de dentro pra você falar que tem proteína precisa ter gordura sei lá o que que tem lá dentro né então quando ele fala descolamento bacilar ele tá falando não isso aqui é uma é uma alteração exclusivamente anatômica né ou pelo menos que a gente pode chamar isso na 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 tomografia em contraste com outros achados mais apelativos como septo subretinano membrana e tal esse termo mais uma vez ele ratifica isso o termo Ballard enfatiza na importância da anatômica da retina externa então ele acaba com esses outros termos e e e fixa nesse no termo Ballard como um termo exclusivamente anatômico e não fisiopatológico que é muito bom para um estado tomográfico né muito melhor do que a gente ficar falando inventando termo para um é e eu me lembro isso é a mesma coisa que você falar por exemplo esquemia né é algo que eu sempre falo nem que você vai falar esquemia esquemia é um dado fisiopatológico né não é um dado de perfusão não é um dado anatômico a pessoa pode receber menos aquele tecido pode receber menos sangue menos perfusão e não ser esquêmico então a gente não pode falar esquemia é a mesma coisa que ele quis dizer aqui então fechou de forma bonita e aí como já é tradicional do último eu esqueci de falar mas esses são vários artistas que eu tive a oportunidade de vê-los todos recentemente nos últimos seis meses e eu coloquei todos eles aqui por um motivo a grande maioria tá com oitenta anos né então se vocês tiverem a oportunidade de ver todos esses monstros aí da da música brasileira que a gente acostumou a escutar desde que nasceu e não imagina né que ah o Caetano tá lá desde que o mundo é mundo né não vai acontecer nada e já tem oitenta cara então corre pra assistir porque não sei se mais dez anos desses caras aí a gente vai ter é isso muito bom Rosman tá bem de show nos últimos seis meses aí ah meu amigo ficou na pandemia aí esse período todo sem show não agora a gente já bota o Nenei pra dormir com a minha mãe com a vovó e aí já dá pra ver né cara muito legal dois comentários iniciais que eu queria fazer outro dia eu fiz um post falando um pouco sobre como é ruim ficar perdido no congresso quando todo mundo tá apresentando uma coisa nova e você olha do lado o cara falou lá apresentou um caso tinha um termo novo você não sabe o que é aí vem outro apresenta de novo aquele termo novo aí você olha pro lado parece que tá todo mundo entendendo menos você eu lembro que essa situação aconteceu comigo no no descolamento bacilar chegou uma hora que era moda já tinha era novo já era moda foi pro congresso muita gente falando você pega ali pesquisa no google na hora pra saber o que é então pra quem tá aqui seguindo a gente segue no orbit que você não vai chegar perdido no congresso as novidades vão tá aqui a outra coisa interessante que você comentou e eu tava pesquisando aqui no celular na hora é exatamente essa reflexão por que que tem um prognóstico bom se o negócio separa ali bem na zona mióide eu fiquei pensando nisso falei que hora que você apresentou mostrando aqueles debris que ficam ali que torna a refletividade do ballad mais alta do que a refletividade do fluido eu falei bom deve ser um monte de fotorreceptor tudo degenerado ali dentro você consegue ver aquele conteúdo todo e eu tava pesquisando aqui tentando ver a cara do fotorreceptor pra pensar na zona mióide e por que que esse negócio tem um bom prognóstico eu não consegui chegar a nenhuma conclusão o fotorreceptor tem ali na plexiforme externa as sinapses tem o núcleo na nuclear depois vem a membrana limitante externa que tá íntegra e embaixo a zona mióide que é aquela parte do segmento antigo segmento interno do fotorreceptor e embaixo tem aqueles disquinhos intercalares então não sei se o fotorreceptor separando a célula toda dos disquinhos não tem tanto problema mas achei curioso isso não sei responder porque acho que ninguém sabe muito bom esses caras sabem aí os caras olharam isso e tudo não acharam não acharam jeito mas o artigo é muito bom e eu acho que é como você lê cara um bom livro você fala o cara tá escrevendo de um jeito aqui isso que eu não escreveria é a mesma informação mas ele escreveu de um jeito que ele escritou então é aquele e eu acho que esse artigo tem isso são elegâncias na forma de escrever que não é fácil de achar então eu acho que ele foi muito vitorioso nisso aí é uma coisa que a gente vê Rosmar também com muita frequência eu achei até curioso por causa disso que você tava comentando no início do artigo do nome é que todo mundo tenta criar um epônimo a gente vê esses bambambans aí os caras vão escrevendo fica tentando descrever a mesma coisa em vários termos diferentes pra tentar ficar marcado ali na história com aquele epônimo daquele achado e esse aí foi uma pessoa que realmente tentou descrever o achado sem exagerar nas percepções sem exagerar no que tava vendo ali ele falou esse aqui é um achado tomográfico ponto final o próximo descobre o que que é citologicamente o que que eu tava falando aqui mas é legal que ele passou a régua né a partir de agora a gente vai usar esse artigo como referência pra falar sobre qualquer outro achado de descolamento bacilar no futuro sim sim aí eu acho que não só isso como na prática tem assim por isso que eu falei que é um artigo bem o aceterce né é um pão achado que cada vez a gente vai falar mais sobre ele cada vez a turma que estiver assistindo aí vai ver casos de bala de um congresso vai conseguir discutir como como eu tive algumas discordâncias com os colegas do artigo em alguns casos então é natural não tem nada de mais eu posso ter errado o cara pode ter errado então não importa o que importa é você saber o que você está falando então eu falo não eu tenho esses esses hallmarks aqui essas características tomográficas do negócio e eu tenho que me basear nisso aqui pra chegar porque alguém já parou já revisou 800 estudos e falou cara é isso aqui que acontece no bala então é pô imagina o trabalho que essa pessoa teve né é exatamente e a gente tem que tomar cuidado assim é essencial conhecer esse termo porque senão fica chamando bala de descolamento seroso ou de fluido intraretiniano né pode confundir nos termos mesmo né de como falar e é realmente essencial a gente saber descrever do jeito certo é eu acho legal também pra até pro pessoal que está assistindo organizar as ideias né saber que o descolamento bacilar ele é muito associado a quadros inflamatórios como a gente viu a maioria das doenças aí são inflamatórias mas não é exclusivo de uma doença inflamatória né e é uma separação da retina externa não é olhando no OCT não é um descolamento da retina ele é uma separação ali né nas camadas mais externas na zona mióide pra ser mais preciso eu achei os outros hallmarks lá interessantes o formato de pera a granulação que tem no teto não é exclusiva mas ajuda também se a pessoa está ali olhando ela vai olhar a base tem que lembrar que na base tem retina tem alguma coisa aderida ao IPR que nem você falou tem a zona lipsoide ali embaixo na base em cima tem as granulações tem o formato de pera a zona a separação na zona mióide sendo que a limitante externa está íntegra tudo isso vai ajudar a pessoa a lembrar na hora de fazer o diferencial e o fluido não tem fluido intra na maioria das vezes e tem fluido sub próximo e essas assim os casos mais legais que eu tenho que as vezes a gente apresenta são os casos que não são óbvios e isso ajuda demais porque as vezes é um caso o último ballad que eu tive era um caso de tuberculose que veio como indicado como serosa o colega já estava tratando e não sei do que e não estava melhorando e esperou lactona e papapá e no final era tuberculose então é pô aquilo é chato pode acontecer serosa pode acontecer legal mas faz você levantar a orelha que talvez aquilo não seja serosa aquilo seja um vogt que as vezes uma pessoa menos experiente confunde porque ambos dão descolamento seroso então cada 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 pingo de informação o último diagnóstico de sífilis que eu fiz foi com a tomografia cara que eu vi uma vitreite leve a retina estava normal ele veio encaminhado por endema de papila mas tinha lá alguns pontos no vítreme uma coisa meio assim sífilis então assim são pequenas coisas que a gente tem que que tem que prestar atenção e a tomografia dá tanta informação que a gente não pode desperdiçar informação muito legal algum comentário para mim é isso eu acho que é na nossa caixinha de melhores artigos né esse aí artigo mais importante do OCT até hoje achei excelente também achei que a avaliação multimodal dele soma mas o o principal está ali nos achados do OCT mesmo não mas já já que você falou disso soma também mas soma bastante porque autofluorescência no descolamento seroso ele normalmente é um moteado pigmentar ele não tem um padrão definido mas normalmente ele tem pontos de hiperautofluorescência diferentes do Ballard o aspecto clínico vai ser de descolamento seroso é difícil ver mas na geografia o pooling um pooling bem definido está tendo um eco aí um um pooling bem definido é é outra coisa que é importante na geografia então ajuda é é são coisas que vocês vão juntando é que realmente com OCT OCT é OCT é incomparável eu concordo com o autofluor é fácil de fazer e ela e ela diferencia na diferenciação de um descolamento seroso ali ela ajuda muito bom não sei se tem alguém que está assistindo tem alguma dúvida ou se você quer a dúvida se alguém tiver a dúvida em relação ao tratamento qual é o tratamento do descolamento bacilar não tem né porque o descolamento bacilar não é uma doença então o tratamento vai ser o tratamento da doença se a gente entender que a grande maioria é Vogt vai ser tratamento com corticoide agora se for descolamento bacilar por serosa é outro se for descolamento bacilar por membrana vascular subretina é anti-VGF então não tem e eu acho que é isso que é importante que fique claro porque é outra coisa a gente teve outro dia discussão de PAM P-A-M-M é um achado tomográfico não é uma doença então é isso exatamente esse é o cerne da informação que eu acho que o artigo traz é um achado anatômico exclusivo ele tenta explicar porque que acontece mas é um achado anatômico não tem tratamento para o BALAD especificamente perfeito o que mais Bador é só essa? tem uma outra dúvida que não tem relação com isso que a gente está falando que o Arthur está perguntando como é que faz o tratamento para sífilis na impossibilidade de penicilina cristalina não é relacionado diretamente ao assunto de agora mas também vale conversar eu acho que o tratamento de segunda linha para alergia a penicilina cristalina se eu não me engano é Cetrexone Cetrexone eu não me lembro agora a dose certinho mas é talvez eu não vou falar para não falar besteira mas o o tratamento de segunda linha tem 99% de certeza que é Cetrexone uma outra coisa legal desse artigo é que o Edu Cunha fez parte dele também o Edu Cunha fez parte de quase todo mundo se não foi na residência no Fiel ou qualquer coisa assim foi depois nos congressos que é uma pessoa que vale a pena parar para escutar e ver ele escrevendo artigo participando dessas coisas que são inovadoras esse artigo é um artigo inovador é inspirador ver ele também além de ser muito gente boa adora discutir caso clínico adora caso difícil adora coisa diferente super acessível super acessível super acessível o legal tem uma coisa que as pessoas não tem na grande maioria que é o interesse de buscar mais sobre o caso então ele viu você apresentar um caso legal no final você vai descer a escadinha ali do negócio ele vai estar ali me manda esse caso aí não sei o que é muito interessante eu vi um caso de tal jeito aí ele te manda e-mail ele te cobra é por isso que ele é um cara muito interessado em saber mais é muito legal isso ele acaba virando um imã de caso difícil porque ele vai atrás e todo mundo vai atrás dele e entende muito acaba virando referência quando você precisa buscar sobre aquilo ele já estudou bastante é isso aí muito legal muito bom pessoal então queria agradecer a presença de todos aqui lembrar mais uma vez que nosso curso de OCT do básico ao laudo vai ser lançado semana que vem vai ser lançado aqui no próximo OCT então para quem não pegou o comecinho que eu falei de detalhes sobre o curso separa um tempinho e checa lá nas nossas redes sociais essa semana toda a gente tem postado trechos ou informações sobre o curso e quem ficar até o final do OCT da semana que vem vai ter uma condição especial para o curso então se você tiver interessado ou algum colega interessado em saber mais sobre o OCT e aprender o OCT de uma forma super didática super organizada com aplicabilidade clínica fica até o final da próxima semana aqui com a gente é isso aí esse curso é disruptivo certo boa noite pessoal um abraço a todos até semana que vem Tchau 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 Tchau